E para você que está acompanhando a gente, eu estou aqui ao lado do Júlio, que é um grande conhecedor de uma informação, uma tecnologia que a gente estava conversando ali em off, que é o Rio. Júlio, explica para a gente o que é o Rio, de onde ele veio e por que ele está chegando no Brasil agora. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde William. O Rio é uma tecnologia que foi lançada em 2016 na Alemanha, voltada a parte de serviços digitais para o transporte e logística. Então ele tem a ideia, tem o intuito de oferecer, através da conectividade dos veículos, serviços que vão ajudar, desde uma melhor eficiência do transporte, utilizar os espaços vazios que tem nas carretas. Também vai possibilitar redução dos custos operacionais. São vários serviços que são disponíveis ou oferecidos para os clientes, para que a gente consiga trazer uma maior produtividade dos veículos. O Rio nasceu dentro do grupo Trayton, que é composto pela Scania, Mã e Volkswagen. Mas é uma iniciativa totalmente separada, é uma nova empresa que não tem uma ligação, claro, inicialmente com a montadora ou com essas montadoras. Mas que ela também pode ser aplicada em qualquer veículo, qualquer marca. É uma plataforma aberta e possibilita oferecer todos esses serviços independente da marca do veículo. Então a gente, até foi algo que nós como brasileiros ficamos bastante contentes quando eles decidiram pela marca Rio. Porque o Rio, e eles foram muito felizes, eles explicaram, bom, o Rio, assim como é uma analogia à fluidez do Rio, né. O Rio, assim, ele flui como a logística deve fluir. E até uma curiosidade, né, o Rio Amazonas, na verdade, ele foi o grande também motivador da Amazon, né. Porque a capilaridade do Rio Amazonas é tão grande, né, maior que tem no mundo. E com isso a Amazon se inspirou no Rio Amazonas para identificar e chamar de Amazon. Então nós estamos chamando, ou o projeto iniciou lá na Alemanha como o nome Rio. A gente não teve uma atuação direta quando tomamos conhecimento, já era algo implementado no mercado ali. Na verdade, nós participamos em todo o desenvolvimento do conteúdo do projeto. Não no nome, né, mas no conteúdo do projeto sim. E agora vamos introduzir a partir do ano que vem aqui no mercado brasileiro. O projeto tem o nome de Rio e o produto também tem o nome de Rio, né. Na prática, como que funciona o produto Rio dentro dos veículos? O produto Rio, ele é composto de uma série de serviços. Tem serviços que são, eu comparo muito com um smartphone. Assim como um smartphone da Apple ou da Google, do Android, né, que você tem alguns aplicativos que são proprietários. O Apple você tem o Safari, você tem o iTunes. E no caso do Android você tem o Google Play, o Google, enfim. Ali nós temos dentro do Rio alguns aplicativos que serão, que nós vamos oferecer dentro da oferta, dentro do marketplace. E vão ter serviços ou aplicativos de terceiros também ali que vão, através de parcerias com essas empresas, possibilitar para oferecer aos clientes finais. Então, isso abre uma gama muito grande de não só oferecer alguns serviços que a gente já está desenvolvendo, mas a gente sabe que o mundo é feito por colaboração, é feito por, de uma certa forma, a gente vai tornar isso muito melhor se a gente conseguir que outras pessoas estejam dentro desse environment, desse ambiente positivo de desenvolvimento de soluções digitais, pensando na parte de logística. Então, a gente já tem conversado com alguns provedores que a gente já tem, já são conhecidos no mercado, na parte de segurança, na parte de telemetria de veículos, na parte de rastreamento e monitoramento de pneus, por exemplo, na parte de verificação da carga em relação à temperatura. Então, existe uma série de serviços que, a partir do momento que o veículo, a carreta, ou o semi-reboque, ou o furgão, ele está monitorado, de uma certa forma o gestor tem uma informação para tomar algumas decisões e garantir que aquela carga seja efetivamente transportada e entregue dentro do prazo, dentro das condições com que ela foi contratada. Então, tem uma série de serviços que vão, através de serviços digitais, tem uma série de serviços que a gente vai conseguir oferecer através da plataforma do Rio. Júlio, e quais são os principais ganhos e resultados que as empresas podem ter com a aquisição do Rio, com esse projeto do Rio? Sim. Inicialmente, o grande benefício para essas empresas é que elas vão estar fazendo toda a aquisição do serviço ou cancelamento de uma forma muito simples. Vai ter um marketplace, onde no marketplace ele pode adquirir um serviço e não tem uma necessidade ou uma penalidade se ele vier a cancelar. Isso traz, em alguns casos, onde você tem sazonalidade, por exemplo, o caminhão, por exemplo, de bebidas, em época de verão, ele trabalha no máximo a plenitude. Mas na época de inverno, às vezes, eles ficam parados e muitas vezes o cliente tem que pagar algum serviço, mesmo que o caminhão está estacionado. Então, o marketplace ou serviços do Rio possibilitará que ele possa adquirir esses serviços e cancelar no momento que ele quiser. Então, é um dos benefícios que vão estar lá. O segundo é que são muitos serviços que vão estar disponíveis através da plataforma de uma certa forma de fácil acesso e fácil aquisição e cancelamento. Eu ia te perguntar o seguinte, porque você estava me contando que o Rio é um projeto que veio lá da Alemanha. E a gente sabe que na Alemanha as leis são diferentes, as leis tanto de trânsito quanto para os motoristas são diferentes. Qual é a dificuldade de trazer um projeto que foi fundamentado lá na Alemanha para o Brasil? Realmente existe essa característica e a gente entende que essa tecnologia é algo positivo, mas que a gente não pode esquecer das peculiaridades e adaptações que são necessárias para o mercado brasileiro. Então, nós estamos dividindo em três principais tipos de serviços. Alguns deles são bastante fáceis de serem aplicados no mercado brasileiro, que são serviços que também o consumidor aqui precisa fazer a gestão do veículo. Então, é uma simples conversão ou uma simples tradução do serviço. Então, é muito simples de fazer essa mudança. Tem alguns que já tem uma mudança um pouco mais, digamos, mais elevada, mais precisa, como por exemplo, jornada do motorista, que na Alemanha ou na Europa é completamente diferente da jornada do motorista aqui do Brasil. E tem outros serviços que são muito peculiares para o mercado brasileiro, especialmente aqueles de segurança de carga. Há uma demanda muito grande no mercado por manter ou ter esse serviço ligado à segurança de carga. E aí a gente, como lá na Europa não é algo, a princípio, que tem essa demanda tão grande como aqui no Brasil, eles não estão preocupados no primeiro momento, mas já estão de olho também no que nós estamos desenvolvendo aqui para aplicar também em outros mercados, como por exemplo no México, na parte de segurança também. E também na própria Europa tem alguns países do leste europeu, tudo o que eles já falam em usar em uma parte dessa tecnologia que nós estamos desenvolvendo. Então, de uma certa forma, nós estamos recebendo e fazendo pequenos ajustes em alguns serviços e em outros casos nós estamos exportando também a tecnologia quando a gente tem um conhecimento. Porque essa parte de segurança, realmente, nossa indústria é bastante evoluída. Nós temos empresas consolidadas aí no mercado de mais de 20 anos e muitos exemplos de empresas que estão prestando um bom serviço no mercado e que a gente precisa, inclusive, trazê-los para dentro da nossa plataforma porque a ideia é o cliente, deixar para o cliente escolher se ele vai adquirir um serviço de uma empresa A, B ou C ou o próprio do Rio, que pode também oferecer através da plataforma cabe ao cliente fazer essa escolha e nós somente vamos oferecer dentro do marketplace e ele faz de forma livre e de acordo com aquele que tem melhor relação, melhor benefício. A gente, pelo que eu entendi, o Rio, então, essa questão desse produto dentro de uma frota pesada, existe algum projeto para outros tipos de modais, para outros veículos, outros tipos de veículos onde o Rio se enquadre? O Rio, inicialmente, ele está sendo focado nessa parte de transporte de carga. Tem também a parte de, claro, na parte de longa distância é onde tem realmente alguns serviços bastante voltados para esse segmento mas o transporte urbano, confirmação de entrega, recebimento, agendamento de estacionamento para fazer uma descarga, por exemplo. Tem uma série de serviços que o Rio pode ajudar no transporte urbano. Então, num segundo passo, nós estamos trabalhando também no segmento de ônibus, transporte de passageiros. Então, a gente entende que pode ajudar, em muitos casos, a melhorar a vida da população a partir do momento que você sabe que horas que vai estar chegando. Dados básicos, né? A hora que está chegando o ônibus ali e tem realmente essa visibilidade de forma confiável. Então, independente do celular do motorista, esse rio, ele significa ter um hardware dentro do, ou seja, um equipamento dentro do veículo e dar toda a segurança, tanto para o transporte de cargas como também de passageiros para que a gente faça isso de uma forma bem, digamos, de acordo com a necessidade e de uma forma bem confiável também. Legal. Júlio, primeiramente eu queria agradecer, primeiramente não, já para a gente ir finalizando, mas eu queria te agradecer, agradecer realmente a sua participação. Estar aqui desde ontem no evento, né? O que você está achando do evento, Júlio? A minha primeira participação eu não conhecia, tive o conhecimento, enfim, tomei conhecimento do evento através de uma parceira do Instituto Pará e a partir disso fui convidado a participar e fiquei bastante, digamos, entusiasmado com o grau de organização de vocês. Desde ontem acompanhando toda essa formatação do evento, inicialmente no espaço Space, que realmente é gigante, algo que impressiona. E também agora com a abertura dessa nova área, o andar, o quinto andar dessa arena, é realmente algo que muito bem organizado e vocês são de parabéns a toda a organização e toda a equipe por todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo. Legal. Júlio, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Para quem quiser mais informações também sobre o Rio, o Júlio está lá no nosso aplicativo também, tem informações do site lá, também tem o LinkedIn do Júlio, onde vocês podem entrar em contato com ele e ter mais informações sobre o Rio, sobre o projeto que vem da Alemanha, o produto, porque o Júlio vai estar à disposição também, adicionando todo mundo no LinkedIn, né? Pode adicionar sem nenhum problema. Só passar para vocês o site, é rio.cloud, www.rio.cloud. Esse é o site para ter acesso, inclusive em português, todas as informações dos serviços que a gente vai estar disponibilizando. Perfeito.